Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o primeiro episódio da websérie Mudança Facial Completa. Pra quem assistiu o vídeo de metas aqui que eu postei no início do ano, viu que uma das minhas metas era fazer uma nova websérie aqui no canal. Pra quem já acompanha os vídeos aqui sabe que eu costumo fazer algumas webséries aqui, eu pego um assunto e faço alguns episódios falando profundamente sobre eles. Então já vai olhando aqui esse rosto, acho que bastante coisa vai mudar por aqui. Cara, vai ter muita coisa por aqui, como você pode mudar o seu nariz, de repente preenchimento facial, hormonização facial, enfim gente, vai ter muita coisa por aqui. Eu não vou contar todos os procedimentos que eu vou fazer aqui nesse vídeo, durante a websérie vocês vão vendo todos os procedimentos que eu vou fazer por aí. E aí no vídeo de hoje eu já vou ter a primeira consulta e provavelmente eu faça o fio de seda de Israel e a carboxterapia. Mas aí, conforme for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês, explicando o que que é. E todos esses vídeos aqui eu vou falar valores. Eu sei que é meio tabu aí, tem a galera que às vezes quer saber valor, tem gente que não gosta de falar de valor, mas quando eu assisto esses vídeos eu quero saber valor. Então, fica ligado que eu vou falar o valor de tudo, caso você queira fazer aí também, beleza? Então é isso! Galera, já tô aqui no consultório junto com a doutora Maria Nazal, antes da gente começar a falar de tudo que eu vou fazer aqui, vou deixar a doutora se apresentar aí. Tudo bem, gente? Prazer! Eu sou a doutora Maria Nazal, sou médica e trabalho na área de medicina integrativa e dermatologia estética. O que que significa, Thiago? Como você pode observar, a consulta é um pouco mais extensa, a gente faz algumas perguntas em relação ao que você come, como é que tá a qualidade do seu sono e isso tudo a gente, já por estudos científicos, consegue perceber uma mudança também na qualidade da pele. Então a gente faz uma consulta entre aspas de dentro pra fora e isso também reflete na pele e inclusive nos tratamentos e quais a gente vai escolher. A gente já fez ali a parte da lâmpada de UD, não é? Pra que que ela serve mesmo? Então, a lâmpada de UD, ela é um aparelho pra diagnóstico de alguns tipos de lesões de pele, através da fluorescência, através de como essa lesão reflete. No caso do Thiago, o que que acontece? Ele tem um quadro também de alergia respiratória e sempre que existem pessoas que têm alergia, geralmente vem também com um quadro de dermatite atópica, que pode deixar a pele um pouco áspera, um pouco sensível. E aí eu tenho aqui um pouco áspera, né? Exatamente. E nessa área daqui, você tem rosácea. Os aumentos dos vasos nessa área, você sentiu um pouco de... do rosto quente. É, fica. Não, e é muito engraçado, porque eu achava uma mania, porque era vermelhinho. É, e a gente tem que tratar também. Então o Thiago, ele tem uma pele mais pra seca e sensível por conta da dermatite atópica e dessa condição de alergia que a gente tem que tratar. E também deve ser por conta do Roacutan, né? E por conta do Roacutan também. Que era bem oleosa, minha pele era bem oleosa. E depois que eu fiz o tratamento com o Roacutan, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo de como foi o meu tratamento com o Roacutan. Se eu deixar ele aqui em cima, aqui na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada. E aí tem uma diferença também na questão da olheira, que ele tem uma olheira que é mista, que é por conta da alergia também, da dificuldade de drenagem e de um arcabouço ósseo que é menor, é um pouquinho mais pra baixo, ele é mais achatado. Então ela dá a sensação de que aqui é mais escuro, mais fundinho. Então a gente trata primeiro essa olheira pra depois fazer o preenchimento. Então é por isso que eu tô fazendo ainda tratamento pra olheira, porque foi como a doutora falou, no meu caso eu tenho olheira mista. Então eu preciso tanto do preenchimento, quanto de tratamento pra clarear, né? Até mais pra clarear, pra melhorar essa vascularização e essa drenagem também. E outra coisa também que a gente fez aqui, a doutora deu uma olhada na queda de cabelo, que eu já há um bom tempo falo com vocês que eu tenho queda de cabelo. E aí a doutora deu uma olhada e viu que realmente é meio... É, tem um pouco de efluvio, que significa o cabelo um pouco rarefeito, tá? E é só nessa parte aqui, né? Mas nessa região, isso pode se dar por diversos fatores, inclusive o uso de anabolizantes, às vezes o uso também de algumas medicações. Claro, tudo prescrito como médico não tem problema, a gente tem que ver quais são os efeitos colaterais que cada pessoa pode ter. É, quando eu fiz o uso do anabolizante, na verdade eu fiz o uso por conta de um tratamento hormonal que eu fiz, porque minha taxa de testosterona tava baixa. Exatamente, aí é diferente. É, mas aí quando a taxa chegou no nível que tava bom, aí eu poderia ter parado ali. Mas aí eu insisti com o meu endócrino na época e tal, ele falou, olha Tiago, tem efeitos colaterais. Se você tiver, se você quiser, você vai. Mas assim, eu não vou te passar muito, mas tem efeito colateral. E na época eu falei, ah não, vamos, porque eu sempre tive muito cabelo. E aí eu falei, não, vamos, assim é que começou. Eu comecei a sentir a falha, falei, opa, suspende tudo. E aí agora eu tô aqui com a doutora Mariana pra poder voltar, isso é o normal. Mas eu não vou falar dessa parte do cabelo aqui nessa websérie. Vão ser outros vídeos que vão sair aqui no canal, eu vou começar o tratamento. E aí depois, no final, eu vou postar já o vídeo com antes e depois, tudo certinho pra vocês. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra você não perder. E tem mais um tratamento que a gente vai fazer, né? Que é o da gordura localizada. Então, o tratamento da gordura localizada a gente vai fazer. A gente fez... Eu não falo o que é ainda, hein? Vai ficar no suspense. A gente fez a medição de quanto tá, mais ou menos, de percentual de gordura. A balança também de bioimpedância. E aí a gente vai fazer um tratamento bem personalizado pro Thiago. Hoje eu preciso começar tratando da sua pele. Então, como preconizo, eu gosto sempre de fazer uma limpeza, tá? O que é preconizo? Preconizo é... É um padrão. Eu gosto, entendeu? De fazer sempre os pacientes. A gente vai fazer a limpeza, a retirada das células mortas, né? A grande parte. E uma hidratação. Então, o pilinho ultrassônico com LED vai promover uma cicatrização de algumas lesões que a gente for gerar, fazendo... É... Retirando o cravo, tudo. E aí o rosto fica... Belezinha. Na carboxyterapia, o que a gente faz? Ela é um tratamento cientificamente comprovado, tá? Que a gente pode utilizar tanto na face quanto no corpo. E no caso do Thiago, como ele tem uma olheira mista, a gente faz a carboxy também, porque se depositam moléculas de hemociderina, que é um componente no sangue, que faz os olhos ficarem essa parte dessa região periorbital escurinha. Então, a gente faz a injeção desse gás pra ele ter uma melhor drenagem, pra ele conseguir sair melhor, esse componente que deixa a olheira escura. Entendeu? E aí são quantas sessões pra dar um resultado? Então, a gente faz de 7 a 10, mas eu sempre percebo que na primeira sessão a gente já consegue ver essa região periorbital mais clarinha. Ah, entendi. Tá? Uhum. E doeu? Olha, em cima dói um pouco. É uma picadinha. É, embaixo eu não senti muito não, mas em cima... As pessoas têm muito favor de carboxy, mas é um tratamento bem efetivo. Melhora também a flacidez. Ah, legal. Ah, então pra quem tem aquela... Eu tenho muita flacidez aqui, ó. Mas aí tem que ser um tratamento mais adjuvante. Tem que ser um tratamento que tenha outras coisas também. Ah, entendi. Entendeu? Hoje é o dia seguinte que eu fiz o procedimento lá. Eu tô aqui pra mostrar, porque eu sei que vocês vão querer saber. Tá, beleza. E o dia seguinte, como é que ficou? Na verdade, quando eu tô assistindo esses vídeos, também quero saber o que aconteceu no dia seguinte. Então, tô aqui pra poder mostrar pra vocês. Vou começar pela carboxyterapia que eu fiz aqui nas olheiras. Gente, ó, só ficou uma marquinha aqui em cima e outra aqui embaixo. Mas isso é coisa que amanhã isso já vai ter sumido. E aí já deu uma uniformizada, tá vendo? Aqui na coloração. E foi como... Eu acho que a gente... A doutora Mariana falou aqui em vídeo, agora eu tô na dúvida. Mas enfim, pro meu caso, vão ser necessárias entre 6 a 10 sessões. E aí ela vai fazendo e com o tempo ela vai vendo se precisa fazer mais ou não. Mas o máximo seriam 10 sessões. E a outra coisa que eu fiz que foi... Eu vou falar os valores, gente. Fica tranquilo. E aí, sobre o lance da limpeza de pele com o fio de seda de Israel. Gente, eu tô sentindo a minha pele bem diferente. Assim, eu passo a mão, eu não tô sentindo a minha pele oleosa e nem a pele seca. Na verdade, eu tava assim... Eu passava a mão aqui, eu tava sentindo a minha pele mais áspera. Não sei se é agora por conta do inverno, mas eu tava sentindo a minha pele áspera. E eu não tô sentindo isso. Hoje ela tá bem diferente. Ela já tá uma pele... Sabe, eu passo a mão, eu sinto mais macia. Eu gostei muito desse... Do fio de seda de Israel. Eu nunca tinha feito esse tipo de tratamento. E a outra coisa que eu fiz lá, que eu gostei muito, foi a... O peeling ultrassônico. Gente, olha o meu nariz. Eu não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. Cara, mas ele ficou muito... Deixa eu ver. Acho que tá meio estourado, né? Mas enfim, ele ficou muito clarinho. Não sei se deu pra ver aí. Mas cara, ele ficou muito clarinho. E olha que assim, como eu até fiz o vídeo aqui no canal de como tirar os cravos do nariz. Na hora eu ainda falei, ih, não deve ter quase nada, porque eu fiz a extração e tal. E aí ela falou, realmente não tem quase nada. Mas você vai ver que vai dar uma boa clareada. E de fato, eu senti essa clareada no nariz. Nunca tinha feito nem o peeling ultrassônico e nem o fio de seda de Israel. Então vamos lá, vamos aos valores. A parte aqui da carboxoterapia nas olheiras, ela fica a partir de R$100. Cada caso é um caso. Gente, esse lance de valor, de procedimento, tem isso. Cada caso é um caso. Tem gente que vai ter que botar mais gás, menos gás em tal lugar, outro lugar, enfim. Mas pra vocês terem uma ideia. Então a carboxoterapia aqui nas olheiras fica em torno de R$100 cada sessão. O peeling com... O peeling não. A limpeza de pele com o fio de seda de Israel fica em torno de R$180, R$200. É mais ou menos nessa faixa. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum desses vídeos dessa série de cuidados com a pele pra fazer harmonização facial. E além disso, eu vou fazer também o tratamento do cabelo. Gente, tem muito procedimento que eu vou fazer no cabelo pra questão da queda. Tem também a parte da gordura localizada. Eu não vou falar todos os procedimentos nesse vídeo pra ele não ficar muito longo. Mas se inscreve aqui no canal que eu vou postando conforme eu for fazendo aqui pra vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos da doutora Mariana. Qualquer coisa, se quiser entrar em contato com ela, só ir lá dar uma olhada. Se ficou alguma dúvida que eu não respondi aqui, né? Não falei aqui nesse vídeo. Se acabou o vídeo, você ainda tá com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários, que como eu falei que vão ser uma série de vídeos. Eu, se eu não souber te responder, eu pego a resposta lá com a doutora Mariana na próxima consulta. Ou eu falo no próximo vídeo, eu posso responder aqui nos comentários também. Ou de repente posso responder lá pelo Instagram. Então se você não me segue no Instagram, me segue lá pelo Instagram. De repente posso fazer aquele quadrinho de perguntas e tal. E de repente tirar as dúvidas todas lá com a doutora Mariana. Beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!